Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias, uma notícia urgente. Acaba de chegar, pessoal, mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês. Vocês que são novos aqui, deixem seu like, compartilhem o vídeo, pessoal, e também se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho de notificações e vamos agora para as notícias. Acaba de chegar uma notícia bastante triste. A mãe famosa lamenta aí, gente, nas redes sociais, isto mesmo, após a morte trágica, gente, do seu amor. Então, pessoal, nesta quinta-feira, dia 20, a atriz Cissa Guimarães emocionou seus seguidores ao compartilhar com uma tocante mensagem do filho, que faleceu há 13 anos. O jovem, que tinha apenas 18 anos, perdeu a vida em 20 de julho de 2010. Então, pessoal, no relato postado em suas redes sociais, Cissa Guimarães expressou a intensidade aí, gente, da dor que sente com a partida do seu filho. Mas também destacou a luz que ele traz à sua vida, mesmo após tanto tempo. Ela descreveu como uma data inesquecível e infinitamente dolorosa, mas que também é uma data de luz, pois Rafael se tornou um anjo que protege e acompanha todos com imenso carinho. Em suas palavras, a atriz expressou seu sentimento da falta física do filho, mas também a certeza da presença e a proteção espiritual que ele oferece. Ela compartilhou a conexão espiritual que sente com Rafael, mencionando os sinais que recebe e com seu coração que enche de amor e gratidão por tê-lo como um anjo presente em sua vida. A emocionante homenagem encerrou com palavras de amor e gratidão ao filho, destacando a honra e o privilégio de ser sua mãe e agradecendo pela oportunidade de tê-lo em sua vida. Cissa Guimarães desejou a Rafael um feliz aniversário de anjo, desejando-lhe muita paz e luz aí, gente. Como podemos ver, a Cissa Guimarães relembrou, né, gente, hoje faz mais aniversário do filho falecido dela, que ela perdeu muito jovem, né, gente, após 13 anos aí, a morte do seu filho. Vamos agora a outra notícia. A filha, pessoal, de uma das queridas apresentadoras da televisão brasileira, Tiziane Pinheiro, pessoal, isto mesmo. Nesta quarta-feira, gente, para quem não sabe, a sua filha, que se chama Rafaela Justos, que é fruto do relacionamento dela, né, gente, aí com o empresário Roberto Justos. Pois bem, gente, logo após aparecer pedindo ajuda na internet. Na última quarta-feira, Rafaela Justos surgiu em um vídeo publicado na web e fez perguntas aos seus seguidores. Por meio do Instagram, a filha de Roberto Justos e Tiziane Pinheiro se dirigiu aos internautas e questionou a respeito de uma queda no WhatsApp. Sem saber se o problema havia acontecido apenas com ela, a jovem pediu ajuda para tentar entender o que estaria acontecendo. Sempre simpática quando aparece nas redes sociais, ela dividiu a dúvida com os fãs, mas logo percebeu que o aplicativo de mensagens havia voltado a funcionar. Em um novo Stories, a filha de Roberto Justos comunicou aos seus seguidores que tudo já estava resolvido. Acostumada a responder as perguntas e conversas com seus seguidores, ela também usou o aplicativo para pedir ajuda na internet. Gente, o WhatsApp caiu para vocês também? Questionou ela, gente, pedindo ajuda para entender o que estava acontecendo. Me respondem, por favor, não me deixem solitária aqui, disse Rafinha Justos ao fazer apelo na internet. A jovem comunicou que o aplicativo dela estava fora do ar e não conseguia falar com ninguém. Tempos depois, a filha, então, de Sene Pinheiro, retornou ao Instagram com a novidade. Após pedir ajuda dos seus seguidores para entender o que estaria acontecendo com o seu WhatsApp, Justos gravou um novo vídeo e comunicou que seu aplicativo de mensagem já estava funcionando normalmente. E vocês, pessoal, passaram por isso também ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E vamos agora, gente, para uma notícia muito triste, que infelizmente acaba de chegar. O casal Ricardo Albanese Graziele Bellon perdeu a filha, Isadora, aos 18 anos, após um procedimento de extração de dente do siso e uma clínica odontológica na cidade de Porto Feliz, a 32 quilômetros de Sorocaba, no interior de São Paulo. Em uma vez que permanecerem paralisados pela dor e pelo luto, eles decidiram, então, lutar pela criação de um protocolo que quer atendimento para esse tipo de procedimento, para que outras pessoas não passem pelo sofrimento que a filha ainda a gente enfrentou. Isadora morreu no dia 23 de abril em um hospital particular de Sorocaba, gente. Os dois dentes de siso do lado direito foram retirados em março, após uma radiografia panorâmica, na verdade, me desculpe, a testar que não havia traço de inflamação. E apesar da dor e do desconforto, Isadora se recuperou bem. Após 40 dias, a dentista, então, né, pessoal que atendia ela, neste caso, que desde os três anos atende ela, aconselhou a retirada do siso do lado esquerdo também. O procedimento foi realizado na tarde do dia 19 de abril. A dentista, né, gente, receitou um antibiótico. A Isadora voltou para casa, onde passou a noite comendo só alimentos pastosos e tomando bastante sorvete. No dia seguinte, porém, a jovem acordou com o rosto inchado e bastante dor. Na hora, passei a mensagem para a dentista, mas ela não respondeu. Durante a noite, ouvi uma movimentação no quarto da Isadora, mas não liguei as coisas. Quando ela acordou, no dia 21, entrou correndo do nosso quarto, gritando, dizendo que não aguentava mais a dor. Ela me disse que estava desesperada, então enviei uma foto do rosto dela para a dentista, mostrando que havia inchado ainda mais, contou a mãe aí, gente. Era um feriado, então eu tinha o celular particular dela, e na hora escrevi para ela, está acontecendo isto, eu vou para o hospital porque a Isadora não está bem. Aí ela me acalmou, falou para esperar que ia trocar o antibiótico que tinha de me acalmar, e eu falei, não, eu não estou calma. No mesmo dia, gente, Graziella levou a filha para o consultório dentista, que manteve o diagnóstico positivo, dizendo que estava tudo bem, e trocou a medicação por outro antibiótico. Ela estava meio desfalecida de dor, insistiu dizendo que queria levá-lo ao hospital, mas continuou dizendo para eu ter calma. Ela me disse, como você tem medo de dentista? Está passando por este medo para ela. Lembra a mãe, então, aí, gente. No dia seguinte, a filha tomou as duas doses recomendadas, aí, então, pela médica, de manhã e à tarde, mas não melhorava. À quatro da tarde, então, a gente começou a vomitar, sujando toda a roupa, Graziella deu um banho na filha, colocou uma roupa limpa nela e já estava levando o jovem para o carro, decidida ao ir ao hospital, quando ela vomitou novamente. Depois de tudo, vários vômitos, levei ela para o hospital, e quando chegando lá, o médico disse que estava deformado o seu rosto. A mãe contou com a equipe do hospital que buscou contato com o cirurgião, então, mas, né, gente, não conseguiu resolver esse problema, pessoal. Isadora foi levada para o UTI, mas teve outra parada cardíaca e morreu às 6h15 no dia 23 de abril. Na 23 de abril, pessoal, isso mesmo. Então, gente, uma triste perda. Infelizmente, como viu, né, gente, aí, parte de umas pessoas que conheciam, né, gente, essa jovem que chegou até para sair, né, pessoal, no Fantástico, essa situação bastante triste. E é isso aí, gente, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Pessoal, deixa aqui nos comentários. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.